Vem para a Hiperauto, mês de janeiro, liquida mais rolando e você vai levar vantagens exclusivas comprando o seu carro. Por exemplo, comprou o utilitário, ganha a IPVA, né Gabriel? Isso mesmo, Alex. Além do IPVA, a documentação paga. Nessa estrada, 2011, cabine estendida 1.4 flex, apenas R$ 39,900, Alex. Já do ladinho, essa é a Saveiro? Saveiro 2023, apenas 40 mil quilômetros, impecável, robusto, também IPVA pago. Dá uma olhada na tela. Marte, esse é um SV. Nissan Marcha SV 1.0 2015, carro impecável em conservação, por apenas R$ 38,900. E agora, HB21.6 automático 2015, esse carro todo mundo quer, Alex. Apenas R$ 52,900. Aqui, na Kito Junqueira. Kito Junqueira 360 e 361, nosso Instagram na tela. Hiperauto. Garantia de negócio justo e perfeito. Vem para cá.